Você que é dono de pet, precisou de rações, acessórios, medicamento, conte com a Paraíso das Rações. Entregamos em toda a cidade de São Luís, Maranhão. Nossa loja fica situada na Feira do Mangueirão, bairro de Vinéia, Olho d'Água. Turma, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso. Hoje de um lugar diferente aqui, ó. Me convidaram pra pescar. Peguei uma trilha aqui de moto, ó. As motos ali. E a beleza aqui, natural. Pessoal, muito bonito mesmo. Nós encontramos a margem do rio Itapecuru. A mata ciliar. Bem preservada mesmo. Coisa linda, linda de se ver. Agora eu vou virar a câmera aqui. Mas também já pedi pra vocês se inscreverem, compartilharem. Dizer o que vão estar achando desse vídeo aqui. A gente vai pescar. Vou tentar mostrar um pouquinho da pescaria pra vocês. Mas como eu tava vindo sozinho de moto, não tive como mostrar o trajeto. Porque é muita areia. Deu até pra aliviar um pouquinho o estresse. Uma trilhazinha muito bacana. Muito areia. Porém não deu pra gravar. Sozinho. Mas eu vou virar a câmera aqui. Pedindo pra vocês se inscreverem, compartilharem. Dizer o que tá achando do conteúdo do nosso canal. E acompanha aí. Nós estamos à margem do rio Itapecuru. Vamos pescar aqui. Só pra distrair. Porque a gente tem em casa. Aqui é pra passar um pouquinho do tempo. Olha, ó. Aqui já tá o rio, ó. Mas vamos descer aqui. Vou acompanhar, mostrar a descida pra vocês. Muito de declive, ó. Tentar mostrar aqui. Muito bonito mesmo. Bem preservado. Uma pataciliar. Aqui só o povo que mora da região que explora. Não tem turismo. Não tem... Até o pessoal que cria o gado. Cria o... Bem distante. Isso aqui é um córregozinho que vem da nossa propriedade. Dos nossos sítios. Vem aqui, ó. Corre aqui pra desaguar no rio, ó. Caiu no chuvisco já aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse córrego, essa água, a chuva que cai dentro das nossas propriedades. Que ela corre pra dentro dos pequenos igarapés que passam dentro da nossa propriedade. As propriedades lá do sítio Paraíso. Nós estamos aqui em torno de uns 4, 5 quilômetros. Aqui em linha reta aqui dá uns 4, 5 quilômetros. Locais muito bonitos. Passamos por estações antigas de trem dos anos, acho que 60, anos 70, 80. Hoje é só a malha ferroviária que corre aqui. Os trens que correm de carga. Antigamente passava trem de passageiro. Eram as estações ferroviárias que tinham. Da antiga REFES, hoje é CFN. Aí corre por dentro das propriedades. A água que escorre nos igarapés vem por esse aqui maior. E daqui deságua aqui no rio Itapecuru, pessoal. E nós vamos pescar um pouquinho aqui. Léo Anderson. Esse Léo Anderson aqui me convidou. Eu, CERDECEIRO, por onde? Que está pedindo para mim comprar uma jumenta para ele. Todo dia me liga. Diz que já até escolheu só para me pagar a jumenta. Que ele está desejando essa jumenta. Se ela vai molhar. Vai molhar não. A gente não vai pescar dentro. A gente vai ficar dentro da canoa sobre o rio. Que é Gilmar, que tem duas mulheres. Gilmar tem duas mulheres. E uma das mulheres dele tem dois maridos. Que é ele e o outro. E o outro marido dela. É casado também com uma jumenta. Segundo eles, que eu não sei. Assim o povo comenta. Ei. Eu estava falando no vídeo aqui, Anderson. Que esse córrego aqui é da... Vem as águas que caem lá do sítio, é? É. Caem dentro dele aqui. E caem aqui no rio Itapecuru, pessoal. Que tudo é raízes, ó. Que segura a terra, a margem, ó. Aqui, ó. Menino desse de 12 anos, já é apaixonado por jumento, ó. Curte isso aí um pouquinho do Itapecuru, aí, ó. Próximo do sítio Paraíso. Tivesse um bom acesso pra andar de jet, mas... Como não tem dinheiro nem pra comprar jet, vai de canoa emprestada mesmo, ó. Vamos lá, pessoal. Pessoal, até o próximo vídeo aqui. Acompanha aí nosso dia de pescaria aqui. Segundo eles, que a gente vai ficar até 7 horas da noite. Não sei se... Se eles vão aguentar de moriçoca. Olha aí. Seu jumar aqui, ó, namorador. E eu? Já pescar pro sogro dele. Vamos lá pra aquele colar, olha. A do onde? Onde é que ele põe do lá? Aquele pão de areia? Hum. Ele quer deixar. Vamos lá buscar. Vamos subir aqui. Olha esse da jumenta aí, ó. Mostra a cara pra câmera, rapaz. Olha aí, acabou com o bão de canoa. Que dói! Olha aí, também que resta de mal. Olha aí, pessoal. Atravessamos o rio aqui, ó. Primeiro, antes de começar a pescaria, né, tem que arriscar ainda. Ver se acha minhoca ainda. Se acha, é se acha mesmo. Tem um jeito de alacar. Olha aí, ó. Deixa eu ver aí, mostra pra câmera aqui. Olha o tamanho das bruta aí, ó. Essa minhoca californiana. Olha aí, pessoal. Começou a pescaria aqui, ó. Esse aqui tá pescando pro sogro. Olha a linha aqui. Arrubado. Minha costa um giro. Bora, Davi. Cai na água. Cai na água, rapaz. O rio tá raso. Olha aí, pessoal. Começou a cair peixe na rede. No anzol, ó. Só o peixe grande. Peixe de dois quilos, três quilos. Daqui a pouco, vamos tentar pegar peixe aqui de dez quilos aqui. Segundo o menino aqui, diz que tem. Vamos ver mesmo se cai na rede. Pessoal, a pescaria aqui acabou. Esse daqui disse que o rio aqui era bom de pegar peixe. Pegamos só piaba. Cada um pegou nem cinco peixe. Tá ruim. Agora nós vamos embora. Deixar pra outra vez. Já tá chovendo também, ó. Deixar pra próxima. Até a próxima.